Fala galera, estou aqui para mostrar hoje para vocês o Hupup E-Metal para M4 e M16 na JJiSoft Peça de altíssima qualidade, baixo custo Vem completo, vem com os anéis de plástico de metal para instalação E o Hupup Chamber, a câmera Hupup Já vem toda montadinha, vem com um Bucking e um Nub que já estão estrelados lá dentro A peça feita em processamento e fabricação de CNC em metal, aço E uma peça para quem está procurando precisão, estabilidade nos disparos da Egg É uma peça que é para ser trocada Indique o seu Hupup de plástico que vem padrão, geralmente nas eggs For para o espaço, a melhor opção que você vai ter é essa Beleza galera? Essa aqui, como já falei, é a versão para M4 e M16 V2 Pesa cerca de 36 gramas Vou estar ligando aqui a balança de precisão Tá aí 36 gramas Peça de qualidade E quem estiver interessado, vou deixar o link aí na descrição Pode comprar no Mercado Livre Beleza? Um abraço e até mais Tchau 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 Tchau